Nós gostaríamos, nesse momento que será com o Senhor, trazer a memória a essa profecia de Isaías, do capítulo 5, 163. Quando ele traz a memória, a profecia da morte do Senhor, ele traz uma pergunta para a frente, que é esse que vende a dor? É o Senhor subindo para apresentar o sacrifício, o Pai. O Senhor responde, eu sou poderoso, o coração do Pai. Ele traz as versas, salpicadas de sangue, que é eles? Por que as suas versas estão assim? Ele diz assim, que é este que vende a dor? Convertidos tintos de mostrar, que é este que é glorioso em suas vestidões, que marcha com a sua grande força? E o Senhor responde, eu, que falo em justiça, poderoso para salvar, ele é uma pessoa que está em mim, as suas escolas, ele vê os seus vestidos, como naquele que visou o agar. E o Senhor responde, eu sozinho, eu sozinho, eu fiz a glória. E nos povos, ninguém ouve comigo. E eu escusei a minha ira, e eu esvaguei o meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos. E eu achei as minhas vestes, e eu olhei, e não ouvi, e não havia quem me ajudasse. Espandei-me, e não havia alguém que me sustente, pelo que o meu braço me trouxe a salvação. Vamos glorificar os seus movimentos. Quem é este que vem com suas vestes? Top 109 finais? Manchalhãs de pura esc urbanodidade, Glorioso e kepal e injustiça. Poderoso para salvar Porque vermelhos estão Os teus vestidos Como o daquele Que pisa o vagar Porque vermelhos estão Os teus vestidos Como o daquele Que pisa o vagar Escovizem E o ventre eu estou 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 Música